Agora vejam só que interessante, na manhã de hoje no município de Picos, os condutores foram surpreendidos por uma blitz de serviços de saúde. Tudo isso gratuito para toda a população. Vamos conferir o resumo. Para garantir mais segurança aos condutores de veículo que transitam diariamente pelas rodovias federais, a PRF realizou em Picos uma blitz em parceria com diversos órgãos públicos, denominada Comando Saúde. A gente faz esse comando aqui em Picos, de forma a pegar o motorista, trazer para uma mesa, sentar, conversar e saber como é que anda a saúde dele. Pesar o condutor, tirar medidas, aferir pressão arterial e fazer toda aquela parte de educação também de saúde. Explicar sobre um hábito saudável, sobretudo em caminhoneiros. A gente nota que o caminhoneiro viaja na sua bolinha do caminhão sentado o dia todo. Ele passa por situações adversas ali psicologicamente falando e ele não se alimenta bem, postos de gasolina. Então a gente sabendo disso, a gente cuida principalmente das diabetes também, que é algo que eles infelizmente passam muito. Os motoristas que passaram pela BR-316 foram encaminhados a estandes de atendimentos para diversos serviços de saúde. Hoje nós estamos aqui ofertando alguns serviços, tipo teste de covid, tipagem junto ao hospital também, a questão da orifoterapia, a massagem capilar, assim, para possibilitar ao caminhoneiro uma melhor qualidade de vida com algumas informações básicas acerca da prevenção da saúde. Seu Elvis foi um dos caminhoneiros que passou pela ação. Ele conta que só assim conseguiu tirar um tempo para colocar os exames em dia. A gente que vive na estrada, é difícil ter uma oportunidade dessa, né? E aqui eu acho que é legal, assim, né? Sempre eu estou fazendo, né? Pelo de caminhoneiro, de ano em ano, a gente está conferindo, certo? Mas isso aqui é muito viável para a gente. E não apenas os caminhoneiros saíram beneficiados. Alunos da Universidade Federal do Piauí também puderam adquirir conhecimento participando do projeto. A gente vê a cada dia o número de acidentes de trânsito crescendo. A gente vê as questões dos caminhoneiros, que eles muitas vezes negligenciam a sua saúde. E quando eles passam muitas vezes na blitz, eles percebem que os seus níveis de metabólicos estão alterados e eles não sabiam. Então, acho que é uma medida muito importante para essa prevenção na saúde. Porque muitas vezes o fato de você prevenir o acontecimento de uma doença, ou então percebê-la de maneira precoce, faz com que ele seja tratado da melhor maneira possível.